Música Fala galera, beleza? Eu sou o Dan Cruz e esse é o Cato Playbomb, pessoal, no vídeo de hoje Vamos começar bem os gameplays aqui de Spade Escudo 6, nossa querida reinada arrepiante que já chegou E olha, esse baralho que tá aqui na tela pra vocês é um dos melhores baralhos dessa coleção E teve muita gente que não tava falando, não, Glacial não é tão bom assim, não, Shadow Rider, Shadow Rider, Shadow Rider Só o espectral, só o fantasma, meu amigo, isso aqui é destruidor e eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Então ó, já não esquece de deixar o like aqui no vídeo logo no início, de se inscrever e também ativar o sininho pra não perder as atualizações do canal Bom galera, eu quero falar que esse baralho já era um baralho que eu estava doido pra testar Porque era uma das minhas apostas pra poder ser um dos melhores baralhos dessa coleção e uma das melhores cartas da coleção Então isso só prova que eu tava, né, teoricamente certo aí E mano, olha só que coisa maravilhosa, vamos lá, primeiramente vamos falar do bichão Calerex Cavaleiro Spectral, 320 de HP, ele tem dois ataques O primeiro ataque por duas energias incolores, montaria do Rei Supremo, 10 de dano a mais E esse ataque causa 30 de dano a mais pra cada Pokémon no banco do seu oponente Então você pode ter até 5 Pokémon no banco, esse ataque pode ser 3x5, 15, mais 10, 16, então 160 de dano 160 de dano é um bom ataque pra você preparar nocaute em dois turnos Então é ótimo pra você manter as energias nele, tentar preparar um outro Calerex no banco e continuar jogando de uma forma bem consistente Já o segundo ataque lança a longa max, 10 de dano, mas você pode descartar até duas energias desse Pokémon Até duas E esse ataque causa 120 de dano pra cada energia descartada dessa forma Se você descartar uma energia, 130 de dano Se você descartar duas energias, 250 Porém, descartando uma energia só, você também prepara o nocaute em dois turnos E acaba atrapalhando o seu oponente Você vai ver no gameplay que eu fiz algo do tipo E vocês vão reparar ali Foi involuntário, mas funcionou O problema dessa carta é a fraqueza a metal Hoje a gente tem baralhos que estão jogando ainda com metal Que é o Zacian, tem Zacian Turbo, tem Lucario, meu metal E também tem o ADP que tem o Zacian como atacante secundário, né? Ou primário, dependendo da situação de jogo Na sua build Então esse é o problema pra esse deck E como a gente pode ver aqui, a gente não tem energia de fraqueza na lista Então se a gente cair contra esse baralho Beleza, perdemos O que tá sendo pensado quando tá jogando com esse deck É que ou a gente não vai encontrar ADP ou deck de metal no torneio Que essa lista aqui, a base dela Eu já vou dizer exatamente a base dela qual é Mas ou tá pensando em não enfrentar nenhum deck de metal Né? Ou, cara, se eu pegar algum deck de metal Eu aceito a derrota e vamos pra próxima É isso, é isso, é isso Né? Por quê? Vamos priorizar consistência Essa lista é uma cópia quase exata De um baralho que foi campeão agora Na quarta-feira de um torneio da Limitless Qual é a mudança, CatuPlay? Eu tirei um Calerex jogando com 3-3 Porque eu já tava testando uma lista com 3-3 Então era suficiente, tava funcionando bem Não tava sentindo falta de Calerex Ou vi, né? E coloquei mais um Mentino Isso me dá mais consistência pra eu ter um Mentino Logo no início do jogo Pra eu montar o setup E também o fato de eu não ter o Calerex E não conseguir farmar ele agora Pra eu jogar com 4 Então, 3-3 Porém, a lista tá saindo melhor do que eu esperava Dessa forma, ela tá saindo melhor do que eu esperava Achei que poderia travar ou ter alguma coisa do tipo E não Tá rodando perfeitamente E aí, a gente vai jogar assim Colocando pelo menos uns dois Tintino em jogo Né? Uns dois Mentino Por quê? Porque o Tintino tem um Quebra Galho Quebrar o Galho Você descarta uma carta da sua mão Pode ser uma energia E deve ser uma energia Dependendo da situação de jogo Principalmente, tá? E você compra duas cartas no turno Por que eu falo de você descartar uma energia? Porque agora a gente tem a Melanie A Melanie é um apoiador Que você liga uma carta de energia de água Da sua pilha de descarte Então você já descartou com o Tintino Ela tá lá Você volta Essa energia e coloca em jogo A um Pokémon V que você tenha Então você vai ligar no Calerex E se você fizer isso Você compra três cartas Então você tem um Draw ali O efeito dela é muito parecido com a soldadora Você liga Acelera a energia e compra três cartas A soldadora também Acelera a energia e compra três cartas Tem diferença? Tem Mas o que eu tô falando é do efeito básico De você acelerar a energia E comprar três cartas Então você vai com o Tintino Descartar essa energia Acelerar com a Melanie E a energia do turno No Calerex E aí você pode escolher Qual dos dois ataques Vai ser melhor naquele turno Pra você atacar Essa lista é muito bom Pra você começar jogando A gente tem o Snorlax aqui De Gulodice Que ele permite você Comprar cartas Até ter sete cartas Na sua mão Se ele for ativo E sendo início do jogo Primeiro turno É muito bom Porque a gente vai montar o setup Então provavelmente A gente vai ficar com poucas cartas na mão E aí ele dá mais recurso Pra que no segundo turno A gente consiga evoluir o VMAX Evoluir o Tintino E poder avançar na partida De uma forma melhor Então é uma carta muito forte E joga muito bem Zigzagum Brilhante, cara Eu fiz uma jogada sensacional, mano Pra ganhar o jogo com ele No gameplay Vocês vão ver Cara, um contador de dano Tem gente que acha Que não faz diferença Mas faz E fez diferença Porque, né Você pinga 10 ali Mais 250 260 de dano 260 de dano Já é nocaute Em alguns Pokémon GX Aliados Então, cara É essencial Cara, umzinho E você já vai quebrar Legal a estratégia do oponente Temos DDN aqui Mas DDN tem uma cópia só Que é um Draw Power ali Uma forma da gente Comprar cartas rápidas No início do jogo Mas tem que tomar cuidado, tá A DDN ela só entra em campo Se você não tiver a carta Trilha para o Kuma em jogo Por quê? Porque todo Pokémon em jogo Seu e do seu oponente Que tem a caixa de regra Não tem habilidade Seja na mão Na pilha de descarte Ou em jogo E o que isso quer dizer, meu amigo? Todo Pokémon Tá na carta Todo Pokémon que você já viu Pokémon GX Pokémon GX aliado Pokémon Vimex Pokémon X Para o expandido Pokémon GX Para o expandido Pokémon Prisma Que a gente tem atualmente ainda Todas essas cartas de Pokémon Que tenha uma caixa de regra especial Todo Pokémon Que tenha essa caixa de regra Ele não tem habilidade Então O Shadow Ride Calyrex Não vai poder acelerar a energia O Crobat Não vai poder entrar em campo Comprando cartas A DDN não vai comprar cartas Quando entrar em campo Então a gente tem que tomar cuidado Para não cair No bait De errar A DDN Quando esse estádio estiver em jogo Mas se a gente precisar muito Tirar esse estádio de jogo O estádio é nosso A gente tem o Marr Shadow Ele serve tanto Para a gente usar a DDN Num momento estratégico Tipo late game Você precisa comprar cartas Para encontrar uma ordem da chefia Para encontrar a Melanie Para fechar o nocaute Para pegar Sabe Procurar uma carta Que você precisa Para fechar aquele nocaute Do Pokémon ativo E você está com o estádio Você não tem carta na mão O Tintino não te ajudou E aí o que você faz Você puxa o Marr Shadow Tira o seu estádio De jogo Pega a DDN Compra cartas E aí você consegue Buscar ali para fechar Vai depender muito Da estratégia Como você vai jogar Porém Esse estádio é muito mais indicado Para você tirar Maré caótica do oponente E estádio Prisma Não Dependendo da situação Tira um estádio Prisma Que esteja se atrapalhando Então o Marr Shadow Entra aqui para tirar estádio Principalmente Maré caótica Porque tendo trilha Para o cume em jogo Os baralhos que se beneficiam De cartas Que utilizam a habilidade Eles vão usar Maré caótica Para atrapalhar O uso da trilha Para o cume Então você precisa Do Marr Shadow Para tirar Essa maré caótica E poder colocar O seu estádio em jogo Porque se você colocar Trilha para o cume Com uma maré caótica Em jogo Os dois estádios Vão para a pilha de descarte E o efeito Da trilha para o cume Não vai funcionar No turno que você quer Que ele funcione Além disso Tem um milzinho Para barrar o banco O Urshifu Fortíssimo Foi o segundo colocado Nesse torneio Que eu falei para vocês Que o Kalilex Foi campeão Então cara Tem que tomar cuidado Com o banco E o Marr Shadow Um Mewtwo Aqui Perdão Um Mewtwo Aqui Para retornar Um apoiador Da pilha de descarte E colocar No seu topo Do baralho Tendo o Tintino Em jogo É muito fácil Você usar Esse apoiador Que você acabou De pegar Da pilha de descarte Então é mole Você usa o Tintino Para comprar Esse apoiador E está jogando Ainda temos Aqui Bola de nível Para não errar O setup Temos bola rápida Também Para buscar os pokémons Comunicação Pokémon Para trazer Tintino Trazer Scalerex Para não falhar Ali a evolução Rede de recolhida Para a gente Poder reutilizar Mewtwo Para tirar Os Norlax De ativo Para reutilizar Zigzagoon Para se precisar Evoluir O Tintino Mais de uma vez Evolui Usa o efeito Tintino Usa a rede recolhida Evolui o outro Tintino Vai depender De como você está jogando Então Versatilidade Que você tem com a rede Pal de profundo Busca duas cartas De energia Do seu baralho E coloca na sua mão Muito bom Para você poder Ter a energia na mão Para usar com Tintino Ter a energia na mão Para ligar Então é muito forte Para isso E de apoiadores A gente vai com duas marines Duas ordens da chefia E também Temos ornitólogo Porque temos a possibilidade De preparar dois bichos desse Tendo o ataque Que bate E não gasta energia Você pode usar Ornitólogo Recuar Botar um pokémon ativo Que possa ser retornado Com Com a rede recolhida Colocar como ativo De novo Você vai ter um draw De três cartas Você vai talvez Colocar um pokémon Que está te atrapalhando Ativo Como para o banco E colocar o seu atacante Ativo N forma de você jogar Com o ornitólogo E outra Duas cópias de cada De ordens da chefia Ornitólogo Porque se for Para a pilha de descarte Amigão Você tem como Retornar com Mewtwo Então Está de boa Está consistente Isso aqui E a Melanie Tem que ser quatro Para você poder usar Sempre que você precisar Tem que ser E oito Energias ali Energias de água Que é bem De boa Para você poder Jogar seguro Com esse baralho Além de carimbo De recomposição Para atrapalhar a mão Do seu oponente Então é isso pessoal Essa é a lista de hoje Não esquece De deixar o like De se inscrever Para dar aquela moral E se você quer Montar esse baralho Meu amigo Dungeonsedices.com.br Parceiro do canal Use o cupom Catopimba5 Que te dá 5% De desconto Nas cartas avulsa Já entra lá Acessa o site Já garante Essa carta física Vai ficar cara Não Já está mais ou menos Então já entra lá Já garante Os calirex Porque esse baralho Vai jogar muito Principalmente Pós rotação Vai ser Absurdo Jogar de calirex Não dá mole Já acessa lá O site Use o cupom Catopimba5 O link está na descrição E também as informações Do cupom Para que você Não perca nada Entra agora Entra agora Já faz suas comprinhas Lá no site Da Dungeonsedice.com.br Então é isso pessoal Bora para o gameplay Vamos ver o calirex Natativa Destruindo o meta Eu tenho certeza Que você vai gostar Desse vídeo Então ó Já cola agora E vamos embora Bora para o gameplay Bora lá seu Dark Prime Olha eu já fiz Uns dois testezinhos Com esse Com esse deck aqui Meu amigo Eu vou te falar um negócio Eu achei absurdo Vamos ver se agora Eu consigo desenvolver bem ele Mas eu achei forte Forte demais Forte demais Vamos lá Carinha na moeda Perdi Meu oponente vai começar Bom o negócio é você montar Botar os Tintino em jogo E conseguir os Cavalo depois E aí meu amigo É É É Chablau Ó Já começamos bem Porque temos Cavalo Temos Tintino Tá Até o Milzinho Se precisar É Mintino Tá aqui Milzinho Não Miltio Miltio O que eu vou fazer Provavelmente Ah é Cavalo O que eu vou fazer Provavelmente É só isso Eu não tenho muito mais O que fazer não É só isso Mesmo Por que? Porque se ele não mexer Na minha mão No próximo turno Eu consigo usar Bola de nível Para buscar o Mintino E aí eu posso ter Draw E aí eu vou Eu já tenho o Calerex Na minha mão E aí tendo o Calerex Na minha mão É só evoluir E nocaute aqui Nesse Calerex Ele colocou já O segundo Calerex Aqui que vai ser difícil De jogar Mas é o que a gente Vai fazer E aí E tem mais E tem mais né Dependendo de como tiver Se eu comprar Uma energia E tal Ó já pegou o Marchedo Aqui para tirar o estádio Beleza Eu tenho ordem da chefia Se ele botar um Tagtin No banco É o Tagtin que eu vou atrás Porque o O Trevenor É um Pokémon Que está dando Muito trabalho O Trevenor Está absurdo Top até com uma energia Não foi energia Mas a gente tem aqui Mintino Beleza Mintininho aqui Vou evoluir Quebra galho Cara não vou tirar o ornitólogo Não Vou tirar a ordem da chefia Então veio Ah não Veio Veio Até que veio Fiz a jogada Eu fiz a jogada Errada Eu fiz a jogada Errada Galera Deixa eu pensar aqui Eu fiz a jogada Errada Vou de ornitólogo Vou de ornitólogo Vou de ornitólogo Não Nem vou de ornitólogo Não Porque eu não sei se eu vou conseguir Ou não O que eu preciso Nesse não Vou nesse aqui Então vamos lá DDN Era para ter usado O outro primeiro É Não veio Veio Mas tem o draw Vamos lá Coloco mais um Tiro você Galera Exa aqui Suave Então Tocaute Dois prêmios Show show Dois prêmios Já estão na mão Rede recolhida Está aqui Mintino Também está na mão Dá para usar o Mewtwo Dá para poder buscar Se precisar Outro ornitólogo Está suave na nave Só que o que eu preciso Não é ornitólogo O que eu preciso aqui É do É da Melony Que a Melony Eu consigo acelerar a energia nele Eu tenho comunicação Pokémon Para buscar o outro Calerex aqui Eu tenho o Mintino Para colocar aqui no banco Tem rede recolhida Para tirar esse Mewtwo Ó Ó Ó o Gengar aqui Será que ele vai atacar com o Gengar? Para travar minha mão Eu tenho quatro na minha mão São duzentos de dano Professora Magnolia Eu acho que ele vai atrás Do recuo agora Na verdade não né Ah não Esse aqui só tem muito curso de recuo Se ele ligar da mão Já é um recuo Comunicação Pokémon É só não usar habilidade nenhuma E esperar para ver Se ele atacar com o Gengar Entendeu? Mas aí também não é ruim não tá Se ele atacar com o Gengar Não é ruim não O ruim é se ele mexer na minha mão depois Porque o nocaute no Gengar aqui Vai com certeza Pode ter certeza disso Não vou baixar estádio Eu sei que Não baixando estádio é perigoso Mas eu não vou baixar estádio Porque ele vai tirar o estádio Com o macho Senão é até bom baixar estádio Logo no início Porque baixando estádio no início A gente consegue ainda Passou 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 Ótimo Se ele passou Tá ótimo Então vamos aqui Deixa eu trocar você Vou pegar aqui Eu preciso da Eu preciso da Melanie Primeiramente Diggin Melanie não veio Quebrar galho de número 2 Eu já dou nocaute nele Ganhei 3 Aí não deu né Faltou a Melanie Faltou a Melanie Não sei Não vou fazer nada não Porque faltou a Melanie Tem 4 na minha mão 200 de dano Ele vai travar Não vai encher minha mão Ele vai ter que usar a Melanie Para poder encher minha mão E mexer na minha mão Por isso que eu não quis Mexer na mão Nem fazer nada Ele só vai travar meu jogo Eu poderia ter dado a Melanie Sim Mas agora ele liga uma energia E dá o GX E aí o GX dele Enche a minha mão Entendeu E o GX dele Enche na minha mão Ah não Eu estou com 5 250 de dano Deu a Melanie Para que? Para mexer na minha mão E colocar novos É Mudar a minha mão Se der sorte Se der sorte Eu não vou comprar nada É 150 de dano Por enquanto né Porque ele vai dar o GX É a jogada clássica A jogada certa dele É dar o GX E fazer isso Só que ele só compra 3 prêmios E eu já estou na vantagem Na partida Na volta Ele dando nocaute Com Com Ah a questão é que Ele pode também Tem a questão dele também Conseguir Ele pode comprar O Ordem da Chefia Nossa É nocaute 6 7 É nocaute É nocaute Não vou nem usar O Tintino Porque o Tintino Pode me dar Cartas também Nem vou usar Bom Aí Carta de treinador Não é? Então 100 200 300 de dano 300 de dano Não é nocaute Mas 300 de dano Se não for Se ele bater E não der nocaute Se ele bater Não der nocaute Eu dou nocaute Nesse bicho aqui Com o da frente E deixo esse aqui Pra Sei lá Vamos ver Vamos ver Provavelmente É o que ele vai fazer Cristal é nevoado É nevoado Energia Vamos pro deck todo Já primeiro desafio Já pegando esse bicho De frente É complicado né Agora eu não posso Depois Obrigado Beleza Perfeito pra mim Perfeito pra mim O que ele fez 300 de dano Abre o precedente Pra eu não precisar Usar a Melanie Agora Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou Energizar do turno Não tenho Melanie Na pilha de descarte Eu vou botar uma Melanie Na pilha de descarte Beleza Não vou pegar Um Marshadow Nem nada Tenho Então vamos quebrar Então vamos quebrar a mão dele Nesse momento eu consigo Causar o nocaute nele Eu tenho todo o recurso Que eu preciso Tá Pro próximo turno Eu tinha que ter Essa energia né Eu vou quebrar esse tintino Aqui só pra ver O que vai vir Bom Energia só Melanie tem Então aqui ó Lança Max Que eu sei que eu vou perder Esse pokémon mesmo Então toma Não deu o nocaute Três prêmios O meu problema Todo agora É que eu falto Um atacante De uma carta só Então ele consegue Causar Ele vai causar Um hit Nesse meu pokémon Aqui no próximo turno Ele tá com Três Seis Sete energias Ele vai tirar Minha trilha Vai conseguir energizar Mais dois Vai a nove E no outro turno Ele consegue vencer Então obrigatoriamente Eu era pra ter usado A Melanie Era pra ter preparado Esse aqui Eu não fiz a leitura Eu só quis quebrar o cara Só isso Ok Ele não tinha nada Ok Três Seis Oito 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 Nocaute Vou tirar você Porque não vai servir Mais Vamos lá Quebrar galho Tirar o balde profundo Ok É Não tem o outro Calerex Porque É Não tem o outro Calerex Tem de dano só Ele precisa quebrar O meu estádio Tomara que ele não quebre Se ele não quebrar o estádio É GG Quebrou 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 o estádio Não tem o que fazer Galera Não daria Pra proteger Ele precisa de duas energias Pra ganhar um jogo E ele tem como acelerar Três energias Ele só não ganha Se ele não acelerar Só isso Acelerou uma Nove Trezentos e dez Trezentos e dez de dano Trinta Não é? É Trezentos e dez de dano Trezentos e dez não É Três vezes nove Vinte e sete Duzentos e oitenta De dano Vinte e sete Trinta Trezentos e dez Uma energia Uma energia Uma energia nocaute Não acertou Beleza 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 Não acertou Tira do baralho Atrapalha a contagem dele Atrapalha a contagem dele Olha aí Moleque Olha como é que passa Por cima do Shadow Rider Quem é o cavalo fantasma Agora rapaz Quem é o cavalo fantasma Agora rapaz Tá maluco rapaz Aqui é catuplê rapaz Tá doido Um a zero Já em cima do meta Você tem noção Como esse baralho É sensacional Irmão Vamos pro próximo gameplay Vambora Vamos lá senhor Salinas Nossa que nome curioso Ó vou te falar Gostei Gostei Eu tô gostando muito Desse baralho Meu showdor Meu novo showdor Vencei a jogada da moeda Quero começar Pra montar o setup Ter preciso colocar Tintino em campo Olha eu confesso Pra você Que eu tava Meio adverso A Tintino A jogar com Tintino Eu tava tentando Jogar ele Com uma estratégia Mais puxada A tentar De uma forma Mais Como eu posso dizer Jogar tipo Com Como o Victini Victini Vimax Opa deu dois Mulligan bom Já não gostei não Isso aí é complicado Né meu tio Aí é complicado Né senhor Cara eu vou Dropar essa mão Toda aqui Ai meu deus Olha isso Cara Que horrível Brother Vem aqui Vem Caraca Maluco Esse jogo Agora Como Morre né Ah não Deixa eu trocar Aqui o Botar logo O cavalo Tá doido Cara Ainda bem que tem Um Snolox Pra dar aquela moral Ele dá sete cartas Eu não fico na mão Vem É É meu amigo Eita Eu gostei De setup Aí eu gostei Desse setup Sabia que era você Sabia 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 Dá pra botar Dois tintinhos No banco Dois tintinhos No banco Se esses nolas Falecer E jogar Tá bom Mais um ali Mais um Bichão Cara Essa partida Tá bem Desfavorável Tá galera Só pra Deixar vocês Cientes aí Que tá realmente Bem desfavorável Que Deixar os garotos Brincar O som é real E milzinho Ih rapaz Deu ruim pro mil O som é real Galera Gente É Só 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 O som é real Vai Só tem um no baralho Também Meu Deus do céu Esse jogo Hein meu amigo São três no deck Deu prize em um Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vou tirar esse mentino Agora eu fiquei na dúvida Se eu uso a trilha Baixo a trilha Só vou usar os nolas Eu não lembro se Pior que ele vai dar knockout Nos dois tintinos Ele consegue bater nos dois tintinos Não Botou embaixo Ah Interessante 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 Dá pra dar knockout Nesse urtivo aqui Ok Ok Recuou Apagar o recuo Dar knockout No snorlax Interessante 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 Milzinho Tirou o milzinho Vamos ver se ele vai pegar Ou ele vai pegar O VMAX Ou ele vai pegar Aqui É o VMAX Beleza O negócio é se ele tiver Sheryl na lista Sheryl na lista É um perigo Recuou Beleza Vamos ver Ótimo Bom Machado Pra tirar o estádio O Cara Vou tirar o carimbo Eu devo dar marinho Nesse turno Não veio Então eu vou ligar Essa energia aqui Embaixo Vou buscar aqui Ó Evoluir Cavaleiro glacial Eu só tenho um Eu só tenho um tintino No baralho Então E um Um cavaleiro também O outro está nos prêmios Meu Deus do céu Marine Deixa eu ver aqui Tá Não posso perder Esse aqui não Dá pra puxar Melony Vou puxar Melony Pro topo Eu acho que não vai fazer Muita diferença Não Eu tô mentindo Caraca Caraca Se eu tivesse visto Que não tinha outro Calyrex Glacial Talvez eu não tivesse Atacado com esse aqui Cheryl Putz Aí quebrou Galera Aí quebrou Aí quebrou Na moral Aí quebrou Do jeito que Do jeito que Foi a mão No início Quebrou Cara Não tinha outro jeito Quebrou Total 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 Proba de padrão Tirei o estádio dele Que o estádio dele Dá recuo grátis Pra ele Nossa Ó Só pra dizer Uma parada Legal pra vocês Aqui Ele dá Knockout No DDN E no Tintino Aqui Me quebra Queria muito Que ele batesse Só 30 Aqui mesmo Foi o que ele fez Até tirar Cara Não vai me ajudar Só vou poder montar Mais um Tirar os dois Não 120 120 120 Que uma energia Dá pra gente conseguir Dá pra ir atrás Marine Se ele recuar Uma energia A gente vai atrás Deu switch Sacou Ótimo Falei que a energia Vinha? Falei que a energia Vinha? Tirar você aqui Que você talvez Eu precise Quebramos ele Meu amigo Mais um Em cima Do poderoso World Que agora Tá forte Com essa build Usando O Octillery Mas também Tá muito forte Usando o Inteleon Tá muito forte Também Bom pessoal Hoje eu vou trazer Essa lista Pra vocês De Calyrex Que cara Você viu Como é que a gente Jogou? Você viu como é que a gente Bateu no Shadow Ride? Você viu como é que foi Essa partida? E tem gente Que não tá dando Devido valor A esse Pokémon Cara Eu vou falar Pra vocês Essa semana Se eu não me engano Foi na quarta-feira A gente teve Essa carta Sendo campeão De um torneio Lá do Limitless Eu acho que tinha Uns 300 jogadores Ou mais Se bem que Tava lotado De Eternatus E lotado De Shadow Ride Então Isso deu Aquela quebrada Tanto que o Shadow Ride Eu acho que pegou O sétimo colocado No torneio O campeão Foi Ice Ride Calyrex Ou Cavaleiro Aqui Glacial E o segundo colocado O Urshful De Golpo Fluido Que atualmente São os dois melhores Baralhos Na verdade Os três melhores Baralhos Urshful Calyrex Glacial E Calyrex Spectral Então é isso pessoal Muito obrigado a você Por ter assistido até aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o like De se inscrever E até o próximo gameplay Aqui no canal Kato Play Tamo junto rapaziada Fui Valeu